Um encontro global no Rio de Janeiro até quarta-feira, o Energy Summit aborda as novidades e também as soluções da transição energética e da sustentabilidade no mundo. Em alguns cliques, o lixo gerado pelas empresas pode ser reciclado. A startup criou um sistema que reverte em créditos digitais o reaproveitamento de embalagens como latinhas de alumínio. Cada um token gerado equivale a um quilo de resíduo que foi efetivamente reciclado e assim é acreditado para que as indústrias possam cumprir a legislação federal vigente. Do token sustentável à inteligência artificial para mover o mercado de carros elétricos, as inovações tecnológicas impulsionam ações que ajudam o planeta e os negócios do setor, com grande possibilidade de expansão. Hoje nós temos quase 4 mil carregadores de carro elétrico para o público geral dentro do Brasil. Se a gente for olhar para países exteriores ali, França, Estados Unidos, são mais de 120 mil já. Todas essas soluções estão sendo debatidas no Energy Summit, que começou hoje no Rio de Janeiro. Em três dias, o evento pretende gerar um relatório com as principais tendências e oportunidades no processo de transição energética. Uma economia de baixo carbono é um desafio não apenas para os setores público e privado, mas também depende de transformações no estilo de vida moderno. Os executivos vão receber muita pressão de um lado para reduzir o consumo de energia, mas muita demanda de utilização de inteligência artificial, de armazenamento de dados e outras ações, outros aspectos que acabam aumentando. E vão precisar criar as suas próprias matrizes energéticas.